Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, me perdoem por essa qualidade do vídeo que hoje não tá muito boa, gente. Peço muita desculpa pra vocês. É que assim, gente, hoje o dia foi muito corrido pra mim. Eu tive que ir lá na rua, gente, lá no centro, resolver umas coisas, entendeu? E aí eu não tive muito tempo, gente, eu cheguei em casa e tive que fazer as coisas ainda em casa, gente. Que vocês sabem que dona de casa, né, gente, não consegue, não para quieta não, né, gente. Então peço mil desculpas pra vocês. Espero que vocês entendam, né, por a qualidade tá assim, porque eu tô gravando de noite. E, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu improvisei aqui pra mim tá gravando aqui pra vocês, tá bom? Não vou deixar vocês sem vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês, gente. Espera só um pouquinho. Gente, tá assim, ó. Essa aqui é a luz, ó. Eu emendei ali, gente, com fio e fiz uma gambiarra aqui que você sabe que pobre, né, é bicho que inventa. Então eu inventei aqui de fazer isso aqui pra me gravar pra vocês, tá bom? De polo deixar vocês sem vídeo. E é isso, gente. Então eu espero muito que vocês me entendam por isso, tá bom, gente? Porque a imagem não tá nada boa. Mas é assim mesmo, né, gente, as coisas. Sei que vocês vão me entender, né? E... vamos pro vídeo. Então, gente, já aproveitando aqui, né, pra divulgar um inscrito, uma menina muito linda. Gente, ela é uma pessoa maravilhosa, tá bom? E, gente, é assim. Eu vou divulgar ela aqui. Eu peço muito que vocês vão lá, gente. Dá uma força pra ela se inscrever no canal dela, gente. Deixar aquele like, comentar vim pela Snaya. Gente, o nome do canal dela é Célia Rodrigues, tá bom, gente? Então ela tá precisando muito da ajudinha de vocês. Conto muito com vocês, tá bom, gente? Pra vocês irem lá, pra vocês se inscreverem, deixar o gostei de vocês. E não esquece de comentar, tá bom? A gente vim pela Snaya. E eu vou deixar o vídeo dela passando aqui do lado, tá bom, gente? E é isso. Vamos pro vídeo. Ah, gente, eu vou deixar o link do canal dela na descrição e fixado nos comentários, tá bom? Porque eu sou toda atrapalhada e já tinha esquecido de colocar. De falar, né, que eu vou deixar. Tá, mas é isso, gente. Agora sim, né, nós vamos pro vídeo. Então, gente. Nesse vídeo de hoje, eu vim dar algumas diquinhas, né, gente? Que, tipo, tem muita gente, né, me perguntando. Gente que, Snaya, lá no Instagram, né? A maioria lá no Instagram que tá me perguntando, Snaya, o que você fez pra você estar crescendo tão rápido? Porque, assim, gente, eu já falei pra vocês, né, que eu só tenho um mês e pouquinho. Vou fazer dois meses de canal. E tem muitas pessoas, né, que me mandam mensagens, Snaya, faz um vídeo falando as dicas que você usou pro seu canal tá crescendo tão rápido, Snaya. Fala o que você fez pro seu canal tá crescendo tão rápido e tal. E, gente, eu então decidi, né, gravar um videozinho pra vocês. Explicando, né, gente, as coisas que eu fiz. Tipo, gente, eu não tenho, não é que muito, né, assim, que é dicas, entendeu? Tipo, é dica, mas não é dica. Gente, vocês já estão acostumados com o meu jeito, eu não sei explicar nada. Mas é assim, gente, eu vou contar, né, o que realmente eu fiz. Eu fiz, né, aqui no meu canal. E eu acho que tá funcionando. Não é muita coisa, tá bom, gente? É não coisa que você diz, nossa, que dica, assim, ela fez isso e tal, porque o canal tá crescendo. E, gente, não é nada, assim, grande, entendeu? Só vou contar pra vocês certinho que foi o que eu fiz, né, pra meu canal tá crescendo, assim, rápido. Eu anotei aqui, gente, porque, tipo assim, eu anotei aqui algumas coisinhas que eu acho, né, que pode ter sido isso, tá bom? Então, não é uma coisa, assim, que eu tenho certeza que pode ter sido isso. São as coisas que eu fiz, né, que eu acho que pode estar dando resultado, que eu acho que deve ter sido isso. Gente, a primeira dica é que é assim, pra você criar títulos para o seu vídeo chamativos. O que que eu falo com títulos chamativos, gente? O que que eu tô querendo dizer? É tipo assim, você vai fazer um vídeo, né, um exemplo. Tipo assim, você coloca um título no seu vídeo, não um título, assim, que, tipo, quando a pessoa vê, assim, quando a pessoa lê, já vai saber certinho o que que se trata aquele vídeo, entendeu? Tipo assim, não fica um título, assim, estranho. Uma coisa é onde que eu conto pra vocês, pra vocês colocarem as letras do título de vocês, é, maiúsculo, tá bom, gente? Onde que eu quero, é super certo, né? É, e vocês colocarem as letras do título de vocês, maiúsculas, não colocam minúsculas. Porque, assim, eu já até falei em outro videozinho, né, que, tipo assim, letras maiúsculas dão, tipo assim, sei lá, um pan, né? Tipo assim, eu também, eu acho muito que as letras maiúsculas fazem bastante diferença, gente. Não sei se vocês acham, mas eu acho, né, que faz bastante diferença. E, assim, vocês tentam, assim, colocar no título de vocês exatamente o que vai acontecer no vídeo, entendeu? Tipo assim, uma peça-chave. Um exemplo que eu vou dar pra vocês é, tipo assim. Um vídeo que eu coloquei, meu, que eu engravidei, né, aos 15 anos e tal, eu já coloquei lá, contando como que eu engravidei aos 15 anos. Pronto, entendeu? E, tipo assim, é uma coisa muito boa. Você escolhe um, sobre o que vai ser o conteúdo de vocês, né? E vocês tentam o máximo colocar exatamente aquela peça-chave de o que vai ser o vídeo. Então a pessoa já vai olhar. Porque, tipo assim, tem gente que coloca assim. Um exemplo, vai num sítio, passear, um exemplo. Aí coloca, fui no sítio, passear e tal, foi muito legal, mostrando pra vocês. Tem gente que faz assim, um exemplo, tá bom, gente? Não é julgando ninguém. O jeito que faz é uma diquinha que eu acho, que eu tô dando pra vocês aqui, uma diquinha que eu acho que pode funcionar, entendeu? E, tipo assim, num título como esse, você poderia colocar como? Passeia no parque em família. Então passeia no sítio, em família. Então, é tipo isso, entendeu, gente? Acho que vocês estão entendendo, assim, colocar uma peça-chave. Não colocar um título muito grande. Uma coisa que, tipo, não dá pra entender direito do que que se trata o vídeo. Tipo, o exame que eu tô querendo dar, tipo assim, sem muita enrolação, entendeu, gente? Direto ao ponto, assim, do que se trata o vídeo. É a próxima dica. Gente, a próxima dica é que vocês caprichar, né? Na miniatura de vocês, na capa do vídeo de vocês. Porque, assim, gente, quando eu vou postar um vídeo, eu fico assim, eu demoro bastante pra editar minhas capas dos meus vídeos, gente. E o aplicativozinho que eu uso, gente, é o Kinemassi, tá bom? Tem muita gente que fica me perguntando. Ai, Snaya, qual que é o aplicativo que você usa pra editar seus vídeos e tal? E, às vezes, eu nem respondo, porque, às vezes, eu vou e olho o comentário. Depois, quando eu... Depois, eu vou e esqueço, gente, que minha cabeça não é muito boa. E eu esqueço do comentário e nem respondo. Mas, tem vezes que, sim, eu respondo, né? Que eu lembro na hora, eu olho assim e já respondo. Então, gente, o aplicativo que eu tô usando no momento é o Kinemassi, tá bom? Pra editar meus vídeos. E, pra fazer a capa, é o PixArt, tá bom, gente? Eu sei que é um aplicativo que bastante gente conhece já. Então, esses dois aplicativozinhos que eu uso pra editar meus vídeos. O Kinemassi eu uso pra editar o vídeo, né? E o PixArt eu uso pra fazer capas, esse tipo de coisa. Porque, tipo, o PixArt, gente, é um aplicativo muito bom, entendeu? De você fazer as suas capas. Ele já tem várias coisinhas já prontas, que fica bem mais fácil... Fica bem mais fácil de você fazer a sua capa, bem legal, tá bom? Então, o aplicativo que eu super indico pra vocês fazerem a capa de vocês. E é isso, gente. Então, gente, o que eu falo assim, caprichar na capa, tipo... Sei lá, você tirou uma foto legal, uma coisa que tenha a ver, entendeu? Uma foto, assim, num ambiente mais claro. Uma foto, assim, legal, entendeu, gente? Uma foto que fica, assim, bem clarinha, assim, numa posição... Tipo, se você não tiver um celular muito bom, não tem problema nenhum, tá bom? Você faz do jeito que você puder fazer. Do jeito que você conseguir fazer. Eu mesma. Meu celular, ele não é tão bom, assim, de câmera, né? Então, sempre que eu vou tirar a minha foto, eu escolho um horário que o sol tá bem quente mesmo, assim, gente. Aí eu fico atrás da janela, aí, tipo, bate, assim, aquele claro, assim, no meu rosto, assim... Aí fica bem clarinho a imagem. Então, parece que a imagem é bem ótima, entendeu? Aí eu aproveito, né, os horários pra tirar a foto e fazer a capa. Uma dica... Outra dica que eu dou pra vocês, gente, que é extra. Eu não tinha pensado nisso, mas é bem bom. É tipo assim... É... Vocês não se apressarem, entendeu, gente? Pra postar o vídeo. É tipo assim, você não... Se apressar fazer o vídeo, assim, em desespero, assim... Faz calminho, entendeu? Faz devagar, porque sempre vai sair uma coisa bem mais feita. Vai fazer sair uma coisa bem melhor, entendeu? Vai ser um conteúdo, uma coisa mais... É... Uma coisa, assim, um conteúdo mais caprichado, entendeu, gente? Então, tenta caprichar na capa de vocês, nos vídeos, tá bom, gente? Que super ajuda. Tenta colocar coisas chamativas na capa, cores chamativas, fotos chamativas, entendeu, gente? Que isso é bem legal também. Outra dica que eu dou pra vocês, gente, é que é assim... Vocês colocam título na capa e no... E tipo assim, vocês colocam... É... Vocês colocam assim... Tipo assim... Vocês fazem a capa de vocês, aí vocês colocam na capa... Vocês colocam tipo meio que um título também, entendeu? Só que vocês colocam uma peçinha-chave na capa. Tipo assim... O título vai ser assim... É... Fiz um almoço... Tá, 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 tá... Aí, tipo assim, na capa vocês colocam assim... Tava uma delícia. Um exemplo é esse daí, entendeu? Gente, já usei... Em algum vídeo meu... Acho que eu já usei, né? Esse... Esse negócio de tava uma delícia, eu já usei. Tipo assim, gente, só um exemplo, entendeu? Que eu tô dando pra vocês. É... Vocês colocarem, né? No título... Sobre o vídeo, alguma coisa sobre o vídeo. Na capa também vocês colocarem alguma coisinha sobre o vídeo. De uma coisa assim, chave, entendeu? Alguma coisa assim que... Tipo, tem a ver com o vídeo, assim... Que a pessoa vai... Vai querer, assim... Fazer a pessoa assistir. Tipo assim... Nossa, essa comida ficou uma delícia. Quero ver como é que essa comida foi feita. Quero ver como é que essa comida ficou e tal. Entendeu, gente? É isso. Então, gente... Outra dica que eu dou pra vocês... É que é assim... É... Vocês não fazerem vídeos muito curtos, tá bom, gente? É... Assim... Vídeos... Assim, eu digo vocês a fazerem vídeos, assim, de 10 minutinhos. Porque vai dar uma retenção melhor, tá bom, gente? É uma retenção bem melhor pra vocês. Vídeos menos que 10 minutos da retenção, sim. Só que é menos, tá bom, gente? Não sei se isso é muito uma dica, assim, sobre crescer, né? Mas, tipo... É uma dica boa também pra quem tá começando, né? E é isso. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. Gente, tipo assim, tem muita gente me perguntando, né? Como é que eu cresci e tal. E se eu fiz divulgação, se eu fiz alguma coisa tipo isso. E, gente, não, tá? Eu nunca fiz nenhuma divulgação. Até porque eu não podia, né? Fazer divulgação. Eu já perguntei pra várias pessoas, né? Youtuber que tava começando. Alguns youtubers também que estavam mais acima de mim. Eu perguntava qual que era o valor da divulgação e tal. Só que, tipo, eu não tava podendo, entendeu? A gente pagar a divulgação. Então, eu não fiz. Divulgação nenhuma, tá bom, gente? Pro meu canal crescer. Eu mesmo fui. Tentei. Quando eu fazia um vídeo, assim, que a capa não ficava muito boa. Ou que o título não ficava bom. E eu ia lá e ia fazer tudo de novo, gente. Então, caprichem. Tipo, tenha paciência com o seu conteúdo, entendeu? Pra vocês crescerem. Isso ajuda bastante. Não fazer de qualquer jeito, entendeu? Não precisa ter aquela pressa, entendeu? De fazer o conteúdo. Fazem direitinho. Devagar, entendeu? Caprichosa. Capricha nas capas. Capricha no título. E, gente. Outra dica que eu dou pra vocês. É vocês usarem tag. Sim, gente. Tem gente que... Pra quem não sabe o que é tag, gente. É tipo aquelas coisas que você coloca, assim, peças chaves que vocês colocam na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Eu acho que é tipo isso. Mas eu acho que é isso mesmo. Então, gente. O que eu faço, assim, nos meus vídeos. Eu, particularmente, faço nos meus vídeos. É... O que que eu fiz, né? Eu peguei meu celular, né? Esse que é o do Thiago. Mas ele pegou meu celular mesmo. E... Eu fui lá no aplicativo de notas. Aquele aplicativo lá de escrever e tal. E eu fiz, gente, uma tag. Eu mesma, né? Fiz a minha tag. É... Eu fiz assim. Eu escrevi várias coisas, gente. Não foi só uma coisa, entendeu? Tipo, eu escrevi maquiagem. Eu escrevi... Rotina. Eu escrevi... Tipo, eu estou escrevendo palavras. E separando, entendeu? Gente, normal. Como se uma pessoa fosse pesquisar no YouTube. Gente, isso super dá certo. Porque, tipo, você não precisa colocar coisas que tem a ver com o seu vídeo. Só coisas que tem a ver com o seu vídeo. Então, você coloca assim. Coisas que tem a ver com o seu vídeo e tal. Só que, às vezes, você coloca peças chaves. Que, às vezes, gente... Ó. Às vezes, a pessoa está mexendo lá no seu celular, né? De boa. E aí, tipo, do nada. A pessoa pesquisar a maquiagem. E o seu vídeo não tem nada a ver com a maquiagem. Só que, daí, o seu vídeo aparece. Porque o quê? Você colocou lá na sua tag, né? Que... Colocou maquiagem na sua tag. Então, o seu vídeo pode aparecer do nada. Para a pessoa que pesquisou maquiagem. Pode aparecer. E a pessoa pode o quê? Gostar da sua capa. Gostar do seu título. Gostar do conteúdo. Que você está mostrando ter, né? Naquela capa. E clicar. E assistir. Gostar de você. Se inscrever. Entendeu, gente? Então, isso super ajuda. Você colocar. Fazer uma tag. Então, gente. A minha tag eu fiz, né? Assim. Escrevi várias coisas. Maquiagem. Rotina. Tool. E aí, gente. Escrevi várias coisas mesmo. Tudo separadinho. Normalzinho. E aí, eu copiei, né? Em todos os meus vídeos. Eu coloco bastante espaço, né? E bem embaixo, eu coloco assim. Tags. Ignorem. Então, a gente ali... As pessoas quase não reparam. Só que, tipo, quando a gente está pesquisando... Às vezes a pessoa está pesquisando uma coisa que não tem nada a ver com o seu vídeo. O seu vídeo pode aparecer ali. Então, isso é bastante legal, tá bom? A gente tem uma dica bem legal. E vocês podem usar que vai dar super certo, tá bom? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu olhei aqui, né? Tinha acabado já as diquinhas, gente. Essas foram as minhas dicas que eu pude dar pra vocês. E também, gente. Teve várias coisinhas também que eu não fiz, né? Que, tipo assim, eu não fiz. Que eu acho, sim, pra mim. Que não dá certo, tá bom, gente? Que não dá certo pra você crescer. Pra você conseguir, né? Ter inscritos. Eu acho que não dá certo. E isso vai ficar pra um próximo vídeo meu. Que eu vou fazer o que eu não fiz, né? Pro meu canal crescer. Tipo, coisas que eu fiz. Que eu não fiz. Que eu acho que é errado, né? Fazer. Então, gente. Vocês já ficam ligadinhos aí. Que vai ter esse vídeo, tá? Eu falando uns errinhos que vocês podem estar cometendo. E, tipo, eu não cometi, tá bom, gente? Alguns errinhos que eu vou estar falando pra vocês. E vocês já assistem, gente. E vão saber se vocês estão cometendo. E consertar, tá bom, gente? Os errinhos que vocês vão estar fazendo. Se vocês já fizeram. Ou estão pensando em fazer. Vocês vão conseguir também, tá bom, gente? Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Mais uma vez, me perdoe pela qualidade, tá bom, gente? Mas é isso, gente. Vocês já sabem. Se vocês gostaram, já deixa aquele like pra me ajudar. Se inscreva no canal. E comente nos comentários o que vocês acharam, tá bom, gente? Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.